E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Juntos 5, com os mitos, miteiros, mitosos, mitando e a Patifaria, e também com a galera do Dato aí, tem um monte de gente aqui, né? E aí gente, vocês estão bem? Vocês participantes estão bem? Eu tô com medo. Vocês estão prontos? Eu sei que eu não vou terminar a corrida, então eu tô com muito medo. É bonito? É bonito! Enfim, pessoal, é o seguinte, isso aqui é uma corrida de parkour, Marques, então, tipo, você tá vendo que você tá numa bike? Foda-se essa bike. Tem que descer e a pé. Tem que descer e a pé, correndo e loucamente, e cuidado, porque eu não tenho arma liberada. É uma corrida de parkour, velho, sabe parkour? Parkour! Parkour! Ah é parkour, é de bicicleta? É parkour, é parkour, parkour. Eu já vou me foder O Driz vai filha da puta, mano. Não filha da puta, filha da puta. Não, que filha da puta que é, mano? Tô lá na frente, velho. Se é que eu vou perder tempo filha da puta no qual game, eu quero é ganhar. Sai, Marques. Por que você errou o caminho, Marques, seu louco? Como que eu errei agora? O Marques não vai... Você deu a volta, malandro. Tô correndo aqui. Muito vida louca. Caralho, ó o Driz, mano. Me dando no parkour, moleque. Driz, bom parkourgeiro. Mano, só além do parkour, velho. Não jogou da in-light comigo, não. Tem que jogar da in-light com os amigos, velho. Caralho, que não aconteceu aqui, filha da... Aqui, ó, Marques, tem uma escadinha aqui, ó. Não pode deixar os caras chegar perto, mano, senão fodeu. Não, o Marques zero não é aí, não, seu povo. Eu tô indo por cima... Eu nem precisava ir por cima dos colegas, mas eu tô indo quando bater em frente... Ah, então eu quero tirar em mim. Puta, desce, filha da puta que fica tirando. Eu odeio esse filha da puta que fica tirando, meus amigos. Ah, filha da puta. Sobordo, Marques, me defende. Ah, Marques, me defende, Marques. Eu não defendi nada, boa sorte. Por favor, Marques. Por favor, Marques, me defende. Meu Deus. Sai, Caio Luiz. Sai, Caio Luiz, caralho. Sai, mano. Mano, que putaria é essa? Filha da puta. Nossa, mano, você pode deixar muito filho da puta. Nossa, sai, Caio Luiz. Eu não te odeio, velho. Sem ficar bravo, é pra vingar o raid de ontem. Não, nossa, eu te odeio muito. Eu te odeio muito. É pra vingar. E é o seguinte, pessoal. Eu, como vocês sabem que eu sou um cara que eu tenho muita influência na área do GTA mundial aí, né? O criador do mapa, o Nakido... Aliás, um beijo na bunda aí, Nakido, que não entende nada do que eu falo, porque ele é gringo. Ele que me mandou o mapa. Ele falou, ó, criei mapa novo, três mapas novos, aí o Drizzy e o Marques roubaram os mapas, né? Eles roubaram pra gravar. Tem que dividir o pão com os amigos, né, mano? Porque no GTA tem pão. No GTA tem pão? No GTA tem pão? E parkour. Nossa, que bosta. Que bosta. E, mano, é o seguinte, se você quiser ver... Nossa, tô bem ruim, né? Que bosta. E se você quiser ver os outros mapas de parkour, então, é simples. Você tem que entrar no canal do Marques e do Drizzy. Ih, caralho, eu tô me abazucada no cu aqui, viado. Para, filho da puta! Nossa, que raiva de você, Drizzy. Então tá bom, estamos kits, né? Estamos kits. E, legal. Estamos kits. E, tá pegando fogo aqui agora. Tá pegando fogo! Puta vida! Ô, bicho! Ô, mano, eu vou terminar, eu tô feliz. Caraca, quanto checkpoint falta ainda? Ai, olha aqui, filho da puta! Nossa, André, você é muito cuzão, sério. Sai, André. Vamos pedalar robinho, mano. Sai, André. Sai, filho da puta. Nossa, mano, você é muito cuzão. Ai, 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 tô batendo em mim, tô batendo em mim aqui. Então, não bate em mim não, Miguel. Não bate em mim não, tá? Aí, ó, o Caio Luiz vai me defender. Boa, Caio Luiz! Ele tá de shot, chega. Por que você tá com essa bazuca na mão? Ô, André, você é muito cuzão, né, velho? Ah, eu não consigo. O que eu fiz? Eu não toquei você, mano. Eu não toquei você, pode reclamar. Nossa, eu fiz um parkour muito... Ah, filha da puta! Nossa, eu te odeio muito, André. Nossa, eu te odeio muito, mano. Nossa, André, se eu te trombar no metrô, velho, Eu vou te bater tanto, meu Deus do céu. Os caras tão se matando aqui, velho. Peraí, peraí, peraí. Não mata eu não, mata o Patife. Patife que é bosta. Já vem tiro, já vem tiro. Ah, não, filha da puta! Mano, eu não acredito que você foi isso pela terceira vez, velho. Você não pode ser tão cuzão assim, sério. Não pode. Eu vou ir também, eu vou ir também. Eu só fiz isso porque eu morri também. Fiquei puta aí, meu espírito. Ah, tu vem com o Miguel, seu filho da mãe. Ai, caralho. Ô, que merda. Eu não tô conseguindo subir isso. Tem um cara parado, ele matando geral. Não faz isso não, amigo. Faz isso não, campeão. A polícia aqui, a polícia vai me defender. Ô, polícia! Tem um louco, eu tô correndo com uma bazuca, eu tô gritando pra polícia. Ô, 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 tem um filho da puta ali, ó. Caralho, velho, que desespero isso aqui. Você me matou, né? Aí, ô. Aí, caralho. Boa, André, é isso aí. Fica matando o pessoal aí, atrasando todo mundo. É, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar porque agora eu fiquei puta. Tem gente matando as pessoas. Ah, agora você ficou puxa, filha da puta, mano. Tá me matando, mano. O cara tá ligado que ele não vai ganhar, tá ligado? Ele fica dando esses migué, assim. Eu não, eu tô puta, eu vou te ajudar. É, mano, como é que o cara parar de fazer o que ele tá fazendo? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, filho da puta, que trouxa. Ele acha que eu acredito. Ainda bem que ele não tá ouvindo nada do que eu tô falando aqui. Por isso que eu tô falando assim, baixinho. Ô, o Dres me matou, velho. O Patife, tá aí? Oi, tô, tô. E aí? Ah, tá. Desculpa aí, cara. A polícia que é retirando as pessoas. Socorro! Puta que pariu, mano. Mano, eu não consigo sair daqui. Mano, e esse Gabrielzito ainda? Caralho, chega num ponto aqui, a pista fica infernal. Gabrielzito eu te odeio com todas as minhas forças, mano. Puta, falta pouco check-punch. Eu tô mitando! Estou mitando em primeiro, meu Deus! Vai, 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 vai. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ah, eu vou conseguir. Socorro, mano. Fudeu, tem um aqui que eu não sei chegar. E agora? Pera aí que eu tô chegando e eu te ensino. Nossa, velho. Eu consegui me lembrar da Suru. Da Suguba. Nossa, velho. Eu acho que eu fiz uma cagada muito, tá bom. Nossa, eu caí esse município policial, mano. Ah, eu fiz alguma cagada muito foda, velho. Nossa, eu tô muito triste. Mano, perdi foda. Perdi foda. Nossa, eu tô muito triste, sério. É difícil, hein, Mark Zero. Tá bem difícil. Eu não faço ideia de como sobe nesse prédio. Eu não faço ideia de como sobe nesse prédio, mano. Que desespero, velho. Nossa, que desespero, parceiro. Eu não sei se tem uma escada, eu não sei o que que é. Caralho, Nakido. Achei. Caralho, Nakido. Deu o amigo aí, Nakido. Porra, Nakido. Caralho, velho. Eu não sei subir nesse prédio, mano. Que bosta. Que desespero. Deve estar na minha cara. Deve ter muita gente me xingando nos comentários. Ó, Mark, ó, Mark. Vem aqui, Mark. Dá um abraço, Mark. Vem o cara. 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 Eu não acredito que eu não vi a escada ali, filha da puta. Eu não acredito nisso, mano. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Nossa, que raiva. Super Batatão tá fudendo o Mark Zero, mano. Pô, mano, é bem surto o cara mesmo, né? Me matou. Pode matar o Mark Zero, Super Batatão. Olha isso. Olha o Batif matando as pessoas, mano. Até mesmo, filha da puta me matou. Ah, mas eu tô muito chateado. Vocês não estão ligados o quanto que eu tô chateado, velho. Eu sei que parece brincador, mas eu tô muito triste. Eu tô terminando assim. Você tá chorando, faz uma caixa de triste, então. Eu tô muito chorando. Ah, tá comigo, que é verdade. Eu tô muito chorando e eu vou pegar a música triste do Mark Zero pra eu não ser tão choroso que eu tô. Tô precisando de tudo. Ai, ó, que legal. Que legal. Eu pulei errado ainda. Ai, que ódio que eu tô, mano. Pô, pode matar os caras aí, moleque. Pode matar os caras aí, moleque. Ó, salvei a vida de alguém aí, mano. Pô, mano, eu tô em oitavo, que merda. Eu tô em terceiro, segundo. Eu tô em sexto, porque incesto é ótimo, né, mano? Eu amo incesto. Eu não vou conseguir. Pô, priminha, pode. Porque eu tô em Drizzy. Eu treino o dia inteiro pra ficar em Drizzy nas corridas. É brincadeira isso. Pô, sou um cara que eu criou um cocô do meu lado. É, por isso que todo mundo trabalha, né, mano? Meu Deus do céu, cara. Agora tem que pular esse muro aqui, provavelmente. Vai, 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 vai. Eu como um jogador nesse prédio aqui, mano. Caraca, moleque. Uh! Nossa, eu caí em cima do maluco. Pô, garoto. Agora eu tô compensando aqui, mas eu não queria estar em segundo, não, velho. Eu queria estar em primeiro, mas tá bom também. Tá bom, tá bom. Eu tô em quinto, né? Eu quero ficar em sexto. Cadê esta bodega? Ó, o cara deseja me matar. Me matar, eu sou muito sortudo. Não matou. Mano, cadê esse cara desse lugar, velho? Não gostou, abo? Caralho, par de me matar, mano. Só eu posso matar as pessoas. Você não compreende uma coisa dessa. É difícil. Você não compreende como funciona. Só eu posso matar. Puta, velho. Eu fui da fruta. Volta aqui. Eu vou te assassinar, mano. Quem entrou no chanel aqui? Quem entrou no chanel? Quem entrou no chanel? Quem entrou? Quem foi? Não sei. Calma que a gente tá no parkour aqui. Eu tô ganhando. Não, eu tô em segundo. Que ódio que eu tô alugendo. Caralho, o Drizzy é muito cuzão, velho. Ah, eu sou cuzão, seu filho da puta. Eu tô em quinto, você tá em segundo. Eu sou o Marcel Arrombado, o cara do filho da puta. Nossa. Pô, eu tô bem puto. Gostou da sequência de flow aí pra você? Marques, Marques, Marques. Cadê você, Marques? O salto final, molecada. Porra! Segundo, moleque. Eu tô em Drizzy. Eu vou matar esse rapaz aqui. Tá ligado que eu tô em Drizzy. Yeah. Vou matar esse rapaz aqui. Então, o que tá em Drizzy, tá em vice. Mano, qual que é a mancada desse mapa? Tem a hora da delegacia, que inclusive é a parte que o Marques tá preso. Tem uma grade pra você pular e tem uma seta pra esquerda. Só que na verdade tem que pular a grade reta e ir pra direita. Ah. É a trollagem do mapa. Trolou, trollou. Caralho, mano. Esse DSL boy é muito chato, né, velho? Pra variar, mais um apirado do Nekido. Eu vou deixar o link aí na descrição pra que você possa jogar esse parkour também. E como eu falei, os outros parkour vão estar no canal do Marques Zero e do Drizzy. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não se esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Um beijo na bunda de todos vocês. Até a próxima. E valeu. Eu não termino, mano.